Hoje em dia, o abrigo São Vicente de Paulo atende cerca de 50 idosos, a maioria homem. A capacidade total é de 66 idosos. Mesmo com a pandemia, a casa não fechou as portas e continuou neste importante trabalho. Desde março, por conta da proibição de visitas, as doações diminuíram e tudo ficou mais difícil do que já é. O abrigo existe desde 1980 e durante esse tempo, milhares de idosos já foram atendidos. Geralmente, chegam lá pessoas que não tiveram filhos, envelheceram sozinhos ou que não têm condições de continuar com a família por conta dos inúmeros problemas de saúde. Todos tomam medicamento, cada um tem um problema. Um tem diabetes, hipertenso, depressivo, Alzheimer. A maioria são cadeirantes, inclusive fralda geriátrica. A gente consome aqui 10.600 por mês. Por conta de todo esse trabalho sério e humano, a Casa São Vicente de Paulo foi uma das escolhidas para receber parte das doações que serão recebidas na campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. A iniciativa da emissora é um sucesso desde 2012 e vai, mais uma vez, ajudar a milhares de pessoas que são como esses idosos, que dependem de instituições filantrópicas sem fins lucrativos. Sobrevivemos através de doações. Se não chegar o alimento aqui na casa, é difícil, porque nós não temos verbas para comprar. A sorte é que tem muitas pessoas em Goiânia que têm um coração bom, nos ajuda. Nas edições anteriores, a campanha arrecadou 100 toneladas de alimentos não perecíveis, garantindo mesa farta e dignidade às pessoas. Esse ano, as doações podem ser entregues até o dia 17 de dezembro. Anote aí os pontos de coleta. Goiás Escola de Vigilantes, Óticas Vida, Fasan, Unimed Goiânia e Soma Fértil. E nós convidamos você, telespectador, a fazer parte desta boa ação. Neste Natal, o melhor presente é a sua solidariedade. Ainda ontem, chorei de saudade Vendendo a carta, sentindo perfume Queило, quealandia e Soma Fértil.